E hoje iremos falar sobre o futebol clube do Porto, pois é, alguns de vocês já estavam a perguntar para quando o Porto, Benfica, Sporting, Braga já foi falado, pois bem, cá está, o Porto, foi até agora quem menos entradas e cidas teve, mas vou-vos falar mais logo depois da vinheta, o meu nome é Alexandre Brito Nogueira e este é o Mundo na Bola. Pois bem, realmente o Porto ainda não se mexeu muito, comparativamente, sinceramente, com o Benfica, aliás, eu acho que poucos clubes no mundo já trouxeram tantos jogadores com o Benfica, ao menos a nível de valor, mas não é sobre o Benfica que gostamos de ir para falar hoje, hoje é o Porto, embora não tenhamos ouvido muitos nomes, muitas entradas e saídas em relação ao Porto, já ouvimos, porém, o nome Porto ligado a jogadores que acabaram por não ir, Nuno Santos e o Pedro Gonçalves, mas acredito, e é para isso que eu estou cá, que há alguns jogadores que já vieram, creio que possam claramente ajudar, e indo direto ao assunto, o nome Cláudio Ramos e Carrassa foram muito, muito ouvidos, mas eu quero frisar um nome que ainda não foi muito falado, mas que parece-me um nome importante, Danny Lauder, um internacional inglês, 19 anos, que foi para o Porto B, para começar no Porto B, pelo menos, é um jogador que jogou no Sub-21 do Reading, um jogador com alguma, eu acredito que tenha muito potencial, 4 jogos, 4 golos, no Sub-21 do Reading, na primeira equipa, 7 jogos, nenhum golo, mas jogava muito poucos minutos, era posto praticamente no final dos jogos, ponta de lança, tal como disse, um jogador com algum poder físico, e aí está, foi um ótimo, foi um ótimo negócio para o Porto, parece-me ser um jogador que pode vir ao Jornal Porto no futuro, vamos ver como vai ser, vamos ver como vai ser a sua evolução, e vocês sabem que eu coloco sempre, faço sempre um top 3, neste caso, só há mesmo três jogadores para falar neste momento, e o Danny Lauder está em terceiro lugar. Em segundo lugar, Cláudio Ramos, para mim, talvez o guarda-redes português a jogar em Portugal mais consistente, já ouvimos falar do Cláudio Ramos, já há, talvez há 4, 5 épocas para cá, parece um valor seguro, acho que vai ajudar muito o Porto a crescer também, a nível de competitividade, real competitividade. E desculpem, entrou assim o... isto muito rápido, peço desculpas. Já que me estava a dizer, acredito que vai ajudar bastante na competitividade com o Marquezine, não sabemos se o Marquezine irá ficar ou não ainda, não sei se caso o Marquezine saia, se Cláudio Ramos estará pronto para assumir a beleza do Porto, será um grande desafio para o jogador, e não sei se Sérgio Conceição não irá exigir o guarda-redes para ocupar o lugar do Marquezine. No entanto, Cláudio Ramos, capitão do tom dela, traz liderança, traz experiência, 28 anos, mas com já muitos anos de Primeira Liga e Ligas Secundárias, portanto, parece-me, como segundo lugar, uma excelente opção. No primeiro lugar, Carrassa. Porquê Carrassa em primeiro lugar e não Cláudio Ramos? Eu acredito que muitos de vocês conheçam mais Cláudio Ramos do que Carrassa. Para mim, acho que Carrassa é um bom jogador, não só de feita-direito, ele é mais conhecido por ser de feita-direito, mas fez varíssimos jogos com médio-direito. Jogou também com médio-centro, mais defensivo. Acredito que seja um jogador muito multifacetado, que vai dar um jeitaço ao Sérgio Conceição. Usando a comparação, e eu sei que é extremamente injusta a comparação, com o Corona. O Corona é outro nível, claramente. O Corona, sim, pode jogar de feita-direito, meio-direito, mas é outro nível. Não vamos comparar com isso. Mas acho que Carrassa é extremamente fiável. É aquele jogador, comparando agora sim, parece-me que é uma boa comparação ao André Almeida. Embora o Carrassa pareça mais agressivo, mais incisivo, mais intenso do que o André Almeida. O André Almeida é mais refinado, parece a mim. Mas acho que é muito nessa onda. É um jogador que poucas vezes será titular absoluto do Porto, mas acho que será sempre um jogador que irá fazer muita falta ao Porto. Vai sempre ajudar o Porto, não só como lateral direito, como médio defensivo. E nós não sabemos qual é a coisa com o Danilo. Portanto, não me admirava se Carrassa até não fosse visto por Sérgio Conceição até como uma alternativa para médio defensivo, vamos ver. Mas também capitão do Boa Vista. Estas duas contratações são importantes também por isso. Trazem experiência, sem serem velhos, 27, 28 anos. Portanto, ainda têm claramente 5, 6 anos pela frente. Ambos capitães, portanto, também têm experiência a nível de liderança. E são ambos jogadores muito rotativos, mesmo que o Lá de Ramos, como guarda-redes, muito competitivo. Portanto, estes três jogadores, precisamente estes dois no top 2, claramente parecem muito bons. Carrassa, acho que nos vamos surpreender. Cláudio Ramos, já não será surpreso. Sabemos que é um grande jogador. Quero falar, porém, em jogadores que têm sido colocados como à porta do Porto. E eu vou explicar o porquê. Na minha opinião, seriam duas grandes escolhas. O Taremi, todos nós conhecemos. Meio Portugal está a tentar trazê-lo para o Porto. Parece-me um grande jogador. Só a nível de números, estamos a falar em 2.600 minutos. 28 anos, 20 golos. Foi fora dos grandes. E refiro-me, sinceramente, a Benfica, com o Pizzi, com o Vinícius e a Paulinho no Braga. O jogador com mais golos marcados. Inclusive, o Taremi ficou à frente dos jogadores do Porto com mais golos. Estamos a falar em Marega e Soares. Mas Marega, com mais cerca de 800 minutos do que ele, conseguiu ter menos de 6 golos marcados. E comparemos o cadáculo ofensivo de uma equipa como o Porto e o cadáculo ofensivo de uma equipa como o Rio Ava. Portanto, Taremi será sempre uma grande escolha. Mas o jogador que mais me agrada, sinceramente, é a Cristóbal e Martínez. Porque mais novo, 23 anos, é um jogador que com 2.500 minutos fez 14 golos. Isto é, fez os mesmos golos que Marega com cerca de quase menos de 1.000 minutos. Os mesmos golos que Soares, apenas com mais de 300 minutos. E mais, só para confirmar, e mais 3 golos do que Zé Luís, com mais minutos. É verdade. Mas Zé Luís foi muito caro o ano passado. Foi um dos jogadores mais caros que o Porto trouxe. Toro Martínez, 23 anos, está na Fórmula Icão. É verdade. Mas é um jogador com passado no Valência. Vale a Lulide, West Ham. Portanto, não é um jogador que caiu a hora de paraquedas no futebol. 23 anos, acredito que é um jogador que, até por ser espanhol, portanto, passaporte europeu, é um jogador que não só poderá trazer golos ao futebol do Porto, mas igualmente poderá trazer, claramente, um encaixe financeiro muito agradável nos próximos anos. Contará a Emi, não sei se isso poderá acontecer. 28 anos, iraniano, sabemos como é que é a questão do passaporte, não sei, claro que o Taremi, se me perguntarem quem é que é a garantia de golos neste momento. Para mim, Taremi, comparativamente com o Toni Martínez. Mas, como investimento, o Toni Martínez parece-me ser um grande investimento, claramente bem mais barato do que o Taremi. E durará trazer as duas coisas. Golos e valor futuro. Portanto, estes dois jogadores, se vierem para o Porto, espero que venham, porque, claramente, iremos ver um Porto muito diferente, muito mais incisivo, até a nível de estilo de jogo, muito diferente. Porque uma coisa é jogar com o Abouacar, Soares, Marega, jogadores muito mais trunculentes, bons jogadores, mas diferentes jogadores. Outra coisa é vermos os jogadores com a técnica, de Taremi e de Toni Martínez. Estou muito curioso, será muito bom para o Fogo Português. Falar só um pouco nas saídas. Fala-se muito em Fábio Silva e Diogo Leite. Fábio Silva vai sair, vai trazer bastante dinheiro para o Porto. 18 anos, será uma pena o vermos ir. Fala-se muito na questão de Fábio Silva e Diogo Leite para o Valência. Não sei se o Valência será o melhor sítio para eles. Sabemos que, com a ligação a Jorge Mendes, será mais fácil. Ele disse, irá, é quase dinheiro em caixa para o Porto, a nível de esportivamente para os jogadores. Não sei se é o melhor. Vamos ver. Acredito claramente que o Porto, fazendo vendas, vai trazer outros jogadores. Acredito que não serão só estes minutos a ser. Acredito que Danilo está à porta da saída. Talvez até Corona. Talvez até Otávio. O Otávio ainda não renovou. Acredito e será errado para o Porto deixar o contrato acabar. Se não querem renovar, parece-me que será mais lógico vendê-los pelo preço que for possível. Mas há jogadores, e não nos esquecemos de Brahim, já disse que quer voltar. Será claramente muito bem-vindo ao Porto. Portanto, em relação ao Porto, a posição vai claramente no Adre. Que vocês sabem, esta primeira ronda de vídeos que eu estou a fazer em relação aos grandes, mas também em relação a outros clubes, é apenas uma primeira ronda. Iremos ter nos próximos dias um vídeo que eu vou fazer em falar sobre Boa Vista, Guimarães, Braga, o Rio Ave, também está a nos esquecer-se no mercado. Portanto, estou muito curioso com aquilo que as equipas menos grandes, sem faltar respeito a ninguém, obviamente, estão a trazer. Portanto, vou claramente fazer um vídeo em relação a isso. Neste caso, esta primeira ronda dos grandes acaba por aqui, pelo Porto. nos próximos dias, irei fazer uma ronda com outras equipas, mas irei fazer uma segunda ronda com os grandes, talvez em duas semanas. Nesta altura, irei mostrar mais novidades, irei trazer mais coisas, porque neste momento existem grandes pontos de interrogação em relação a muitos jogadores. Irei, talvez, provavelmente, alterar este top 3 que eu fiz em relação aos jogadores. Mas, antes de acabar, vou dizer aquilo que digo sempre. sigam-nos nas redes sociais. Twitter, Mundo na Bola 1. Instagram, Mundo na Bola IG. Repito sempre. Twitter, Mundo na Bola 1. Instagram, Mundo na Bola IG. Muito obrigado. Já sabem, o clássico em todos os vídeos de YouTube. Se puderem, deixem like, partilhem também. Nos comentários, digam, concordam ou não concordam. Pessoal, Reças do Porto, de outros clubes, digam o que vocês acham. E é isso. O meu nome é Alexandre do Mundo na Bola. Obrigado. Aí, galera, deixe o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!